Nesta semana, os alunos de graduação e pós-graduação da UFSM e outras instituições participam da 34ª Jornada Acadêmica Integrada. As aulas são interrompidas para que eles possam participar de todas as atividades, que envolvem apresentações orais e palestras. Neste ano, a JAI recebeu 5.656 trabalhos. 581 deles são de alunos de outras universidades. Para muitos acadêmicos, a JAI é o primeiro contato com o universo da produção científica. Uma oportunidade para escreverem e apresentarem os seus objetos de pesquisa. Para mais informações, acesse ufsm.br.